Muitas vezes eles nem olham com preconceito. A maioria do tempo, eles olham com indiferença. Você não é desprezível, mas também não é nada. Como um fantasma. Oi, gente! Eu sou a Suzane Cruz, do Memórias de Uma Leitura, e hoje nós vamos conversar sobre o livro O Garoto de Moletom Cinza. A autora Lorena Saraiva me convidou pra ler e comentar sobre o livro dela. E neste livro nós vamos conhecer a Beatriz, que é uma menina que mora numa fazenda no interior de Minas Gerais. Por impulso, por conselho da sua tia, ela resolveu ir estudar na Irlanda. Mais especificamente em Dublin. Beatriz vai na cara e na coragem. Ela não sabe nada sobre a cidade, ela não sabe nada de inglês, ela não entende como que ela vai se virar naquele ambiente novo, completamente diferente da realidade dela. Mas mesmo assim, ela vai. Ela quer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa melhor pra vida dela. Então ela vai na cara e na coragem mesmo. Chegando lá, ela tem que se preocupar com estudar, porque ela precisa aprender a língua dali, ela precisa saber se comunicar. Ela precisa se preocupar com arrumar um trabalho, mas como que ela vai arrumar um trabalho se ela ainda não consegue falar inglês. Mas ao mesmo tempo, ela precisa de um trabalho pra conseguir se manter, porque ela precisa se preocupar também com arrumar uma moradia. Então meio que uma coisa leva a outra. E em meio a tudo isso, no caminho em se estabilizar em Dublin, ela começa a observar um garoto de moletom cinza, que sempre está ali pelas ruas. Só que aparentemente ele é um mendigo. Ele vive na rua, ele vive drogado, ele vive bêbado, mas ao mesmo tempo isso chama a atenção dela. Tanto o garoto específico quanto a situação chamam a atenção dela. E extremamente curiosa, ela vai tentar saber quem são aquelas pessoas que andam pelas ruas e que são meio que temidas. E ela descobre que eles são um grupo que sempre morou por ali. Só que eles tinham a sua própria cultura, eles tinham o seu próprio jeito de lidar com a vida. Só que o governo quis incluir eles na sociedade irlandesa. Só que isso não deu muito certo, porque a forma de lidar com a vida deles era outra, a cultura deles era outra. É como se fossem os nossos índios, entendeu? E aí a pessoa quer inserir eles numa sociedade em que eles não estão acostumados, em que não é a realidade deles. E eles acabaram se tornando dependentes do governo e muitos se tornaram mendigos. E isso gerou uma rivalidade entre a sociedade irlandesa e essas pessoas que fazem parte da sociedade também, só que de uma forma completamente diferente. Eles querem viver de acordo com a cultura deles. apenas isso. Só que isso gerou rivalidade e preconceito. E isso chamou muita atenção da nossa personagem, porque ela pensa como um país desenvolvido também tem os seus preconceitos. E aí ela percebe que gente ruim, preconceito, problemas sociais existem em qualquer lugar. E isso foi muito interessante de ser abordado, porque faz a gente refletir sobre isso também. Então, o foco principal do livro é essa questão do preconceito da sociedade. Essa questão de você querer impor culturas e impor uma maneira de viver para outras pessoas, sendo que cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito de lidar com a vida. E a gente tem apenas que respeitar isso e dar condições, o governo tem que dar condições das pessoas viverem com dignidade. Apenas isso. A nossa personagem, ela vai ficar muito curiosa acerca deste garoto. Então, ela vai estar sempre entrando em rascadas por causa dele, porque ela está tentando entender quem ele é e tentando conhecer ele, tentando entender por que ele vive daquele jeito, por que ele vive numa condição tão precária. E este é outro ponto legal do livro também, porque ele vai contar a realidade dele pela versão dele, nos olhos dele. Então, a gente vai entendendo que às vezes a pessoa está naquela condição por inúmeros fatores e que não cabe a gente julgar e que não cabe a gente dizer Ah, não, mas se ele quisesse, ele estaria de uma forma melhor. Não, às vezes as pessoas não têm oportunidade mesmo, elas não têm força. Ou a bagagem de vida delas foi aquilo a vida inteira. Então, elas não sabem viver de uma maneira diferente. Então, existem inúmeros fatores para as pessoas viverem do jeito que elas vivem. E a gente tem que ter empatia e tentar compreender cada pessoa de uma forma individual, porque cada um tem a sua bagagem de vida, tem a sua história, tem aquilo que a tornou daquele jeito. Outra coisa que eu achei muitíssimo interessante foi a bagagem cultural mesmo que a gente tem neste livro, porque ele vai explicar para a gente como funciona o intercâmbio, como funciona outro país. Então, é muito legal de se ver esse outro lado também, esse lado mais cultural da história e dá muita vontade da gente viajar. A gente fica assim, ai, nossa, queria tanto viajar. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que mostra como é legal, como é incrível você estar em outro país aprendendo uma língua nova, aprendendo culturas novas e com outras perspectivas, ao mesmo tempo, mostra a dificuldade disso, como é difícil você chegar e ter que aprender uma língua assim sem você saber nada, você ter que trabalhar, você ter que se sustentar. Então, mostra os dois lados da moeda, mostra como é muito legal tudo isso, como é muito enriquecedor, como é muito bom para você profissionalmente e pessoalmente mesmo, mas também mostra as dificuldades. Então, eu achei, tipo, incrível isso, sabe? Esse lado em que a gente aprende como a história tem muito aprendizado, tem, tipo, muitas reflexões, tem muita coisa legal que você pode extrair dessa história para a sua vida mesmo. O único ponto que me incomodou um pouquinho nessa história foi o romance. Eu achava, às vezes, ele muito meloso, assim, muito romântico, muito, tipo, ai, sabe? Muito flores. E apesar de ter as dificuldades, apesar de ter os contratempos, né? Às vezes, quando o casal estava junto, era, tipo, muito flor. E aí, eu não sou muito flor, entendeu? Mas isso é um ponto meu. Isso é um ponto onde a Suzane não se identifica com esse tipo de romance. Então, para quem gosta, é um prato cheio. Para quem gosta, o livro é perfeito, porque foi o único ponto que realmente me incomodou um pouquinho, que era o diálogo entre o casal. Então, para a Suzane, não funciona, mas para vocês, podem funcionar perfeitamente. Então, é isso, gente. Eu recomendo muitíssimo esse livro. Vocês vão aprender sobre outra cultura, vocês vão aprender como que é você fazer um intercâmbio em outro lugar, outro país, com outra língua, com outra cultura, com outro tudo. Vocês vão refletir muito sobre preconceito e sobre julgar o modo de vida do próximo. Então, eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Se você se interessou por esse livro, eu vou deixar aqui no bloco de informações todos os links para a compra dele. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar um comentário bem legal aqui embaixo. Vamos continuar interagindo, vamos continuar conversando, vamos falar sobre cultura, sobre preconceito. Comenta aqui embaixo, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, é isso, gente. Beijos enormes e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho